Olha! Ó meu Deus, glória ao amor, ao meu Deus, glória ao amor, ao meu Deus. Ó meu Deus, glória ao meu Deus. Ó meu Deus, glória ao meu Deus, glória ao meu Deus. Onde o mal cessará, onde a paz reinará. Por que Jesus já venceu a morte na cruz? E deu sua graça, sua luz. Por que serei? Serei como os anjos me louvam. Ó meu Deus, glória ao meu Deus. Ó meu Deus, glória ao meu Deus. Ó meu Deus, glória ao meu Deus.